Mas mudou, olha, radicalmente, foi uma coisa assim de... Eu nunca vi disso, eu nunca vi disso. Uma mudança assim, tão radical, podia até mudar, né? Mas foi uma mudança assim, as mulheres se assanharam, saíram para as ruas. Mulheres já não saíram para as ruas, tinham medo. Aí com cartaz, com tudo, quebrando e dominaram tudo.